E aí, meninas, estão bem? Bem, estão bem. A gente viu lá embaixo, né? O que ele faz? Ele dança, ele canta? Ele dança assim, eu não tenho. Meu Deus. Já vi alguns de estudo. Você não estava na mansão maroma? Hã? Você não estava na mansão maroma? Vim para a nordestina. A chapa convidou, né? Eu não vou dizer não. Meu Deus, mas é o seguinte, mano. Eu tenho uma miss... Eita, meu, calma. Desculpa. A questão é... Até eu meio perdi. Eu vi no Instagram... Sabe o que o Instagram é aberto aí? Eu vi no Instagram que o VT Quebradeiro está escrito verdadeiro dog... Malvado. Vamos ver se ele é dog malvado. Vamos deixar ele constrangido, porque ele achei ele meio tímido. É? Será? Eu acho. Vamos deixar ele constrangido. Só um pouquinho. Aquele jeito que ele faz os primos, eu acho que ele não aguenta. Vamos ver a reação dele. Vamos ver? Vamos ver? Meu Deus do céu. Onde eu fui encontrar essa garrafa? Meu Deus do céu. Olha o som aí. E aí, pai, tá bem? Oi, pai, só um. Pô, já te falaram que você parece o pose do rodo? Pose? Parece. Aquele aqui. Aê, minha amiga, seu crime não usa. Esse mesmo? É, parece. Parece uma mistura de pose com... Tu tem o shape quando o Kevin começou a treinar, pai. Estatu também, pô. Acompanhava o Kevin, pai? Acompanho. Pesado, né? Mas a questão é a seguinte, mano. Satisfação aí, Recife, Conexão São Paulo. É, nós tamo junto. E as meninas vieram te dar boas-vindas aí, né? Sim. Eu vi lá que o seu Instagram tá dog malvado, como que é? Dog malvado. Mas da onde que vem isso, pai? Por que dog malvado? Não sei, né? Só conhece quem... Você é malvado mesmo? Você é um dog mesmo? Pelo duro, você é uma ostentação do cão. Calma, pai. Vamos lá, posso não? Não, pai. O que você acha da japonesa, pai? Eu analisei, André. Pai, tu ficou tímido, pai. É só onde eu já faço as meninas, pai. Tá tímido? Não. Não, tá não. Não, tá não. Não, mas sabe, por que não? Não, todo canto tem mulher na parra desse ônibus. Não, sai mulher dali, sai dali, sai da geladeira. Paraíso aqui, né? Olha o som, olha o som. Olha o som. É o cremosinho, quer ver? É, é. É a carradeira essa moça. Eu tô achando que tu tá tímido, pai. 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 Falou do shape dele, dá pra gente avaliar, né? Dá pra ver. Saca aí, pai. Ele tem que dar uma tatuagem, pode ver? Pode tirar a camisa. Você pode tirar a camisa? Quero tirar tudo? Tudo? É? É, pai. Tipo tirar a camisa? Cara, pai, tu tá ficando aqui. Olha o som, olha o som. Cara, é som pra tu contar. Cega aí, pai. Você tá meurtindo. Vem cá, pai. Ele tá tremendo. Suave, suave, bem de boa. Olha, tá tomada. É, no peito tem uma aqui também, né? O que que tá escrito aqui? Aqui? É super ação. E aqui é o quê? Ah, aquele emojizinho safado. É, e o anjinho também. E o anjinho também? Mas você é mais pau dos dois. Tipo assim, eu mando escolher, tá ligado? É, eu mando escolher. Você escolheria qual, Jaco? Eu acho que o anjinho é mais idiota. Pra cá, né? Rapaz, você é o meu mais famoso, tá ligado? Aí, o que que você atinge? Meninas, vamos aqui na reunião, um minuto. Reunião, pai. Percebi ali que não tem nada de dogma, não. Ele tá atingido. Vamos mais agressivo ali pra ver. Não, por que que ele vai... É, porque vocês não falam nada. Eu nunca posto na preferida dele. É, pô, um paquete tá pegando, tá? Não, eu... Isso tá atingido. Vamos dizer, eu queria saber por que dog, cara. Você é um dog malvado mesmo? Malvadão. Malvadão? Você é um dog malvadão mesmo? E qual que é a posição que o dog malvadão mais gosta? Eu sou... É... Pulo do Gato. Hã? Pulo do Gato. Pulo do Gato? Vocês conhecem o Pulo do Gato. Não, como é que é? Não, como é que é? Você pode demonstrar? Porque é mesmo, eu não tenho medo de outro. Me mostra? Não, eu consigo. Você não consegue? Não, eu consigo. Não, eu consigo. Não, eu consigo. Não, eu consigo. Porque é muito violento. É muito violento? Não. Ela gosta, mostra como que é. Ela adora. Eu gosto. Cara dela. Como é? Tem que deitar no chão. Deita no... Mas qual é a posição? Como é de deitar no chão? Não, eu só deitar. Deitar normal. Fiquei curiosa. Eu também. Deita a bunda pra cima ou a bunda pra baixo? A bunda pra cima. Tipo, de bruxo, então. É. Ela precisa de lugar que ela vai por mim. Hã? Tá, tu. Tá, vai, né? Tá. A esquilibrou-se. Tá de fato aí, né? Mas... Abre marinha. E agora? Pulo do gato. Eu? Na morena. Você me ensina e eu faço, não? Beleza. É fácil. Beleza? É só... Vai dar uma demonstraçãozinha aí. Eu tô impactada. Eu tô impactada. O que acaba não vai acontecer? Você faz isso de verdade mesmo? Não, moça. E entra lá, pai. Galera, isso aqui vai virar meme, então, galera. Pô, faz vontade. Vai direitinho. Nossa, eu tô impressionada. Eu costumo dizer isso, que poucas coisas me deixam impressionada, mas... Paca aí, se o bolo do gato, viu? Mas qual é a tua oposta pra frente de ápia de quatro? Fica aí de quatro, então, pra ele, pra ver se ele aprova. Não sei o primeiro, se ele aprova, cara. Será que eu faço iniciante, intermediário ou experiente? Você acha que qual é a coisa? Eu não conheço nessas coisas. Não? Você não sabe? Não. Ó, presta atenção. Então, vamos lá, vou te seguir, vai. Vem cá. Vem cá. Pra cá. É, vai. Tem três tipos de quatro, certo? Tem aquela... Tá dando muito bem. Aí não fica muito empinada. Aí fica mais ou menos... Relaxa, meninas, que eu vou colocar uma tarja aqui. Só vou fazer a posição que vocês quiserem. A experiência. Olha daqui, pai. Olha daqui. Desse lado, o ângulo. É? Olha daqui, do ângulo que eu tô vendo. Tá aqui. Viu? Não, porque ele não viu, meninas. Vamos fazer de novo, então. Tá sentindo. A tímida. A tímida. Aí tem intermediário, que é mais ou menos... Intermediário. Intermediário. Entendeu? Ai. Ele não acha que ele entendeu, não. Não entendeu? Nossa, tô suando. Mas dá pra fazer também de pé, né? Sim. Intermediário. Dá. Tem aquela que é mais... É, vinha profissional. Experiente. Qual que você gosta ainda? Tu tá sentindo uma lágrima? Acho que não é dog malvado, não. Eu acho... É dog malvado, não. Não é dog malvado, não. Eu acho, pai, que tu tá tímido, constrangido. É, que mais? Vergonhoso, suando... Você tá nervoso? Por que você tá nervoso? Você não é dog malvado, não? Você não é a tentação. Pera aí, você não viu nada, pai. Vai conversando com eles aí. Preciso de tu. Olha só, menor. Tem um cara aí que tá virando dog maldoso, dog mal... Mas ele tá tímido. Tá tímido por quê? Vamos ver? Vamos. Meu Deus, esse é o cara que tem, gente. Se ele acha que... Pô, o que que tá vindo ali? Meu Deus, o que que é isso? Não, o Henrique Lima tá aqui, ela. Nossa, olha o destino. O que? O que?